Cada mulher guarda um despertar De uma nova vida, de uma nova fase, de crescimento e mudanças De olhares e ideias brilhantes Ideias que dão mais cor à vida O despertar da empatia que liberta o melhor de nós De um sorriso mais puro no rosto do outro Em cada mulher há um despertar de cumplicidade De amor em tudo o que faz O despertar da competência, da força, da garra e determinação Que vive em cada uma de nós O despertar que rege uma empresa composta por mais de mil mulheres Dispostas a um novo despertar a cada amanhecer A cada pedido, a cada entrega, a cada superação Mulheres que seguem um legado quase centenário Iniciado por uma mulher O despertar do bem viver